LPA Em cima de mim no mundo fica a sua mercê Você roda em cima do mundo, embaixo de você Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar Pra isso acontecer basta você me pedalar P-C-C-E-L-T-A Sou tua amiga bicicleta P-C-C-E-L-T-A Sou tua amiga bicicleta Sou o que te faço companhia por aí Entre ruas, avenidas, na beira do mar Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir Picolé, churé, figurinhas e gibi Rótulo a rode, o tempo rode, é hora de voltar Pra isso acontecer basta você me pedalar P-C-C-E-L-T-A Sou tua amiga bicicleta P-C-C-E-L-T-A Sou tua amiga bicicleta Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer Os executivos me procurando Todo mundo vive preocupado em emagrecer Até mesmo teus pais resolveram me adotar Muita gente ultimamente vem me pedalar Mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar P-C-C-E-L-T-A Sou tua amiga bicicleta P-C-C-E-L-T-A Sou tua amiga bicicleta P-C-C-E-L-T-A P-C-E-L-T-A 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 P-C-E-L-T-A